Meus irmãos do YouTube, como é que vocês estão neste dia maravilhoso? Que dia é hoje, Barros? É melhor não arriscar, hein? Não fale nomes aí, não determine coisas. Hoje é um dia aí numa semana aí que tem feriado aí. É, isso mesmo. Hoje é um dia lindo, hoje é um dia de resumo. A gente vai começar com um conteúdo super bem aproveitado da nossa participação lá no Linhagem Cast. Você conhece o Linhagem Cast? Trata-se do podcast da Linhagem Geek. E nesse dia que a gente vai ver esses grandes destaques, eu estava participando na bancada com o meu irmão Gabriel Alba, nós dois enfrentando Milton Militante. Infelizmente, nesse dia o André Alba não pôde estar presente. Eu estava lá substituindo ele justamente porque, né, Milton Militante na área. É necessário bastante atenção. Confira com a gente agora os melhores momentos. Olha o que esse canto chegou falando agora, Jai. Mano, 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 me tira do pau. Grande momento! Linhagem Cast na área. E aí, galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Linhagem Cast. E hoje é com uma presença que vocês pediram muito! Muito! Na verdade, estou acompanhado de duas figuras importantíssimas dentro do cenário da cultura pop e dentro do YouTube. O convidado, vocês já viram na thumb. Mas primeiro, eu preciso apresentar o meu co-host aqui, grande parceiro, grande brother. Seja muito bem-vindo, gigante Richard. E aí, tudo beleza? Ó, abriu o enquadramento, apareci na câmera. Muito boa noite, bancada, meus irmãos que estão aqui comigo. Quer dizer, desculpa, ó, um pequeno erro técnico aí. Meus irmãos não, meu irmão, Gabriel Alba, que tá aqui, né? Hoje, infelizmente, nós temos a ausência do André. O André não pôde comparecer. Então, estou aqui substituindo com o maior carinho do mundo. Espero fazer um bom trabalho. Um enquadramento ali que deu uma... Você viu que deu uma puxada, jogou pro lado. Você parecia o Ronaldinho Gaúcho, um elástico. Muito estiloso o elástico ali do nosso técnico. Então, estou aqui, estou ficando à vontade, né? Estou me acalmando porque, na minha visão, não é mais um episódio do LinhagemCast. Eu acredito que esse aqui seja o episódio do LinhagemCast. Afinal de contas, estamos diante de uma pessoa, de uma beldade, a qual já estávamos buscando aí esse papo há muito tempo. Então, muito feliz, muito lisonjado. Espero que a gente tenha bons momentos e quero me divertir com o Gabriel. E não posso apresentar o convidado de jeito nenhum. Por favor, Gabriel, você... Aquele que vocês tanto pediram. Ele que estava fazendo um tour, estava num período sábado, estava exilado na Europa, mas muitos de vocês estavam morrendo de saudades. Seja muito bem-vindo, Milton Militante! Olha, eu não esperava tanta festa nisso, né? Eu não estou tão animado, gostaria de estar mais. Mas como eu faço parte aqui, eu falo LG. Porque se eu falo Linhagem Geek, já lá no meu grupinho ali da USP já se afasta. Mas eu estou contente de estar aqui, vim com a minha caneca, já representando a minha vontade, meu ser. Já representando tudo o que eu penso, tudo o que eu acho. E vai ser interessantíssimo. Vai ser interessantíssimo. E falar para o diretor de imagem que não está se usando mais esse zoom. Primeiro você vai para geral, porque assim, quando você é formado em cinema, ali na Escócia, com PHD italiano, muitas línguas, né? Sim. Vocês entenderam. Quase. Mas assim, eu estou aqui para responder vocês, né? De cara com a fera. Tem o de cara com a fera, tem o de cara com o fascismo, né? Então assim, vocês podem ficar tranquilos. Esse livro aqui, gente, aliás, eu já li e já refutei ponto a ponto. Então vai ter a minha republicação. E eu tenho que falar, porque por mais que pense diferente, eles me dão espaço para estar aqui. Nenhum outro podcast me chamou. Mesmo eu sendo essa excelência aqui, vocês nem imaginam, gente. Então vamos lá, quero ver como é que vão conduzir a entrevista, falar de cinema, porque não sabe absolutamente nada. Se falar de feline, acho que é gato. Então podem perguntar, vamos falar bastante de cinema, que eles acreditam que seja cultura woke, que não existe, né? Vamos lá, conversar com o lunático, às vezes, é uma coisa boa, né? Pode seguir. Então obrigado pelo convite. Excelente, excelente. Essa vai ser muito boa, galera. Essa vai ser muito boa. Muitas pessoas entrando... Joga nele, olha. Olha. Olha, que iluminação, né? Gabriel comentou brevemente que foi uma espécie de exílio, essa peregrinação que você fez. Tem algum tipo de correlação com a vitória de Trump e alguma coisa nesse sentido? Porque... Não teve, porque o Doritos Maldito, que voltou, ainda não tinha sido eleito. Ele foi eleito breve. Mas eu senti a onda. Eu senti uma onda que eu falei, isso aqui não dá pra estar. E na Europa eu me sinto mais à vontade, principalmente lá na Grécia, em Mykonos. Em Mykonos tem baladas fantásticas. Meu Deus do céu, você olha... É, assim, com todo respeito, né? É um estalone em cada esquina. Não gosto do estalone, mas eu cultuo físico, cara. Eu acho que ali, né? Você tem que cuidar bem do seu físico e tal. Tem muita gente que tem uma alimentação porca, igual a Matheus, que trabalha aqui na linhagem, que chegou depois de mim e acha que manda. Cadinho, né? Tá fazendo a prova de história dele. Vai mentir. Sim. Porque assim, gente, então assim, eu gosto muito da Europa e o outro que tá rindo não entrega o vídeo a tempo. Gente, aqui é uma loucura, nessa linhagem geek, vocês não fazem ideia. Mas um dia eu vou hablar muito. Mas o Milton, ó, a gente tem, né, alacrate. Certo. A gente tem o cabeça de chave, conhece o cabeça de chave? Conheço o termo, a terminologia do futebol, que é um esporte absolutamente agressivo. Machista. Machista, agressivo. Ninguém assiste futebol feminino. Olha, eu torci tanto pra Marta, gente. Ela fez um golaço. Brinca, fez, ela driblou todo mundo, assim, é um dom maravilhoso. Mas por que que não ganha uma coisa que Neymar? Eu acho um absurdo também. E tem bola de ouro, tem 12. E Neymar não tem nada. Gente, isso é um absurdo. Eles falam tanto em meritocracia. Mas Marta tinha que ganhar mais que Neymar, né, gente? Mas aqui são dois bababos de Neymar. Mas Milton, ó, Vila do Seu Boneco, Show de Truman. Eu odeio esse Vila do Seu Boneco. São termos só da linhagem. Uma referência que, meu Deus, Jussão, não sei de onde veio. Cunhados pela linhagem. E aí a gente tem, você pega heróis e mais, os cheirosos, as pessoas Fanta, que eles também utilizam lá, que é uma maneira que a gente encontra de dar uma driblada no YouTube pra poder falar de certos assuntos. De certa forma, você admitiu o valor dos nerdolas. Sim. Agora, nada disso me ofende. Porque eu não tomo Fanta. Agora, se você falasse a turma do Campari... Ah, Campari, né? Um sex on the beach. Agora, Fanta não me incomoda porque você tem... Uma meia de seda. Não, nada disso. Nada disso. Agora, vocês têm o preconceito, né? Não. Qual o problema de tomar Fanta? Aí você quer generalizar todo mundo que toma Fanta e você sabe que... Eu sei qual é a intenção de vocês. Eu sei muito bem que é pegar ali a pessoa da sexualidade diferente e colocar numa baia. Eu sei o que é isso. Eu sofri isso na escola. Eu era... Nossa, eu era uma chacota. Eu nem imaginava por quê. Mas eu vi a víscera extremista das pessoas. E vocês agem igualzinho. Então, quando eu vejo o canal de vocês, toda a argumentação, eu revisito a minha escola. Então, eu reconheço o bully. Ô, Milton, eu queria saber o quão preocupante são essas alianças. Porque, por exemplo, o Stallone e Trump, você mencionou com bastante dificuldade agora há pouco o nome do Eduardo Bolsonaro, que esteve recentemente diante do professor Jordan Peterson. Não sei se você chegou a acompanhar isso. E a Jordan... É outro louco. Essas pessoas só se secam de lunático. Ele foi expulso da faculdade, Jordan Peterson. Então, e a gente percebe que essas figuras estão se tornando cada vez mais próximas. Jordan Peterson, Elon Musk, o próprio Donald Trump, a família Bolsonaro. Essa ascensão da extrema direita, né? Essa coisa... O quão preocupante é isso? Porque durante a noite do UFC, o Elon Musk estava até com uma camiseta escrito Occupy Mars. Então, você percebe que eles não têm um plano apenas a terrível em escala global. Talvez seja um plano de ocupação espacial. Eu queria saber o quanto que é isso. Eles se organizam, né? Assim, eu não tenho problema nenhum em falar de Eduardo Bolsonaro. Ele disse que ele está calvo, está muito nervoso. Está muito, faltando muito cabelo aí, Dudu. Eu acho, inclusive, um rapaz famoso, Eduardo Bolsonaro. Rapaz bonito. Boa pinta. Boa pinta. Mas tem uma cabeça, né, gente? Completamente errada. Agora, você só citou o crápulo aí, gente. Você citou o Elon Musk, que não aceita o filho. Você citou... Filha aí. Você citou o Trump, o Trump que agressou. Você citou o Eduardo Bolsonaro, que é filho de ditador. E o Jordan Peterson. E o Jordan Peterson, lunático. Expulso, né? E aí, você junta tudo porque é um bando de hiena. Não consegue caçar sozinho, precisa de um grupo. Aí, você precisa não assistir o Rei Leão. É a mesmíssima coisa, entendeu? Se reúne com o quê? Aí, procura um escar. Procura um escar para dar a luz ao seu plano. Então, assim, é um doido. É aquele ditado antigo que minha avó sempre falava, né? Um louco encontra outro. Ele reconhece outro louco. Então, é um doido procurando outro doido. Igual aquele Alex Jones, que tá ali, do Infowar. Gente, é uma turma absolutamente maluca que se reúne porque encontraram patriotismo. A gente precisa lutar pelo cristianismo. Sendo que nem sabem quantas pessoas o cristianismo matou. Meu Deus. E as cruzadas, gente? Respondam. Respondam. E a Inquisição Espanhola? Isso vocês não sabem absolutamente nada. Não, cristianismo é o deus do amor, gente. Esse amor tem muita espada. Anderson Filgueiras. Milton, esses nerdolas misóginos falam que o filme Deadpool é melhor do que a primorosa película da Barbie. O que você acha? Isso mesmo. Não, porque a Barbie tem uma mensagem muito mais profunda. Não é galha olfada. O Teddy Pus, Wolverine é sangue, é tiro, porra de bomba. Como eles gostam, né? Porque o nerdola é muito fácil agradar o nerdola, né? Colocar alguém sem camisa, uma espada, sem contexto nenhum e tiro. Pronto. O nerdola já amou. A gente não, a gente precisa de um cinema com mais profundidade, mais leveza, central do Brasil, mais essas coisas. Na hora da... A pessoa não consegue, gente. Na hora da água, não, pô. A pessoa... A gente tá falando de uma maneira séria, a pessoa tá ali, né? Fernanda Montenegro escrevendo... Fernanda Montenegro, que aliás tá belíssima, daí vistou aqui no final. Merecia de atriz com adivante por cinco minutos de tela. Uhum, uhum. Mas, é... É isso. Ele encosta a cabeça, mexe a cabeça inteira. Não, gente, é que assim, cada um tem seu estilo, né? Tem gente que tampa a calvície com gorro. Então, a gente tem outras coisas. Mas, enfim. É, então. Ele entendeu agora. Demora, né? Existe um certo... Delay, o delay. Um delayzinho. Mas, enfim. E aí, o que você achou desta patifaria toda? Espero que você tenha se divertido conosco. Me fala. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Clica na curtida. Escuta o Barros. Agora que você tá com esse relacionamento um pouco mais próximo do Milton Militante, tem que marcar uma live com o Boy 7 e o Milton Militante juntos. Você não sabe tudo o que pode ter acontecido lá, hein? Já pensou, hein? O que será que pode ter acontecido? O que será que pode acontecer, hein? Boy 7 cada dia mais aprimorado. Dessa semana botou um vídeo no canal da Liga Nerdola. Tinha até um anelzinho de boi, né? Um negocinho de lacre de latinha. Um lacre de lata. Sensacional, Boy 7. Cada dia personagem mais refinade, tá bom? Me fala o que você achou dessa palhaçada toda. Considere anunciar com a gente. É muito mais barato do que você imagina. Bota o teu produto, teu projeto, a tua marca aqui no vídeo conosco. A gente vai valorizar muito, muito, eu tenho certeza. Manda um e-mail aqui, ó. O Barros vai te responder com carinho. Vai ser muito legal. Você clicou na curtida? Você fez um comentário bacana? Você estudou inglês? Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma